O Fluminense começou o ano sob muita desconfiança por ter perdido quase todo o time titular com as saídas de Diego Cavalieri, Lucas, Henrique, Wendell, Gustavo Scarpa, Wellington Silva e Henrique Dourado. E se ainda é cedo para fazer prognósticos para a temporada a partir do título da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, é possível analisar como Abel Braga conseguiu transformar em pouco tempo um grupo desacreditado em um time competitivo que se por um lado caiu precocemente na Copa do Brasil por outro não perdeu nenhum dos cinco clássicos que disputou até aqui. Fluminense campeão da Taça Rio, foto, andréa durão barra globo esporte ponto com, não nos achamos superiores a ninguém. Mas para ganhar da gente tem que correr pelo menos, igual, disse Abel após a partida. Este é o espírito do Fluminense em 2018, ciente de suas limitações, o elenco tricolor as tem compensado com disposição e seriedade. O maior exemplo foram os confrontos contra o Flamengo, equipe de elenco mais robusto e com mais talentos individuais. Ano passado o time chegou a empolgar com um futebol muito lindo, rápido, vestoso, mas não era tão competitivo quando você vê as perdas. Foram 11 jogadores, temos que confiar muito naquilo que fazemos e o jogador confiar em nós, lembrou o treinador. Já Disson e Renato Chaves marcam Henrique Dourado em Fla-Flu, foto, Gilvan de Souza, Flamengo. Formação com 3 zagueiros ainda em 2017, Abel teve a ideia de passar a usar 3 zagueiros este ano para diminuir a quantidade de gols sofridos. Tem dado certo, dos 17 jogos oficiais, não levou gols em 10, o esquema deixa também os laterais Gilberto e Ayrton Lucas mais livres para atacar. Não por acaso, as jogadas pelo lado são uma das principais armas do time. Esse ano conseguimos uma coisa diferente de uma forma muito rápida, não é mérito meu, é dos jogadores, entenderam a forma de jogar, destacou Abel. Ibanez e Gunn, dois dos três zagueiros do Flu, foto, andréa durão barra globo esporte ponto com, entrosamento e poucas lesões por ter um elenco limitado, Abel não tem muito o que inventar nas escalações. Além disso, o Flu não vem sofrendo com lesões neste início de ano. Com isso, o time titular, Júlio César, Renato Chaves, Gunn e Banéz, Gilberto, Richard, Jadson e Ayrton Lucas, Sornosa, Marcos Júnior. E Pedro tem jogado junto com frequência e rapidamente adquiriu entrosamento, essa repetição no entanto, inevitavelmente não ocorrerá ao longo da desgastante temporada. Por isso, o clube precisará qualificar mais o elenco se quiser ter maiores ambições no Brasileirão. Quando o coletivo vai bem, o individual se sobressai, diz uma das máximas do futebol, e é o que tem acontecido no Fluminense. Diversos jogadores vivem ou alternam boas fases. Júlio César vem de dois grandes jogos consecutivos, Gilberto e Sornosa já tiveram atuações de gala, Ayrton Lucas e Ibanez são algumas das revelações do campeonato. Renato Chaves e Gunn têm mostrado segurança, e Richard e Jadson, muita regularidade, na frente, Marcos Júnior. E Pedro tem alternado boas fases, Pedro, engraxa, chuteira de Sornosa em Fluminense x Salgueiro, foto, André Durão, nem só de acertos vive o Fluminense nesses primeiros meses. O próprio Abel Braga cometeu dois erros que custaram a eliminação para o Havaí na Copa do Brasil, substituições que se mostraram equivocadas na ida, Marlon Freitas no lugar de Sornosa, e na volta, Dudu no lugar de Richard. Nos clássicos contra o Flamengo e o Botafogo, por sua vez, têm feito alterações mais efetivas, como as entradas de Pablo Diego, dando novo gás ao ataque no segundo tempo, e de Douglas, mantendo o nível do meio de campo titular. Outro ponto que vale destacar, o cumprimento da promessa de pagamento dos salários em dia tem tido efeito, mesmo que inconsciente, no grupo de jogadores. Com os vencimentos regularizados, os atletas têm ido para os jogos sem carregar problemas extra-campo, o que influi positivamente nas atuações. Ano passado, atrasos e promessas não cumpridas atrapalharam muito a reta final de temporada, por isso, será de grande importância o Fluminense conseguir não atrasar os pagamentos ao longo do ano. Tchau! 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 Tchau!